Eu queria abordar um assunto mais relacionado ao Conselho de Segurança e as questões climáticas. Só para dar um contexto, obviamente, não para o senhor, mas para quem nos assiste e eventualmente não conheça, mas o Conselho de Segurança da ONU tem competência para autorizar o uso de força e as decisões dele devem ser cumpridas obrigatoriamente pelos países membros da ONU. O Brasil foi eleito agora como membro rotativo para esse mandato de 2022 a 2023. No entanto, os membros rotativos, membros não permanentes, não têm poder de veto. Recentemente, há um ou dois meses atrás, uma resolução referente a questões climáticas que foi apresentada pela Irlanda e Nigéria, que poderia eventualmente vir a possibilidade do Brasil, foi barrada no Conselho de Segurança devido ao veto da Rússia. Eu gostaria de fazer duas perguntas com relação a isso, a esse assunto. A primeira, qual é a visão do senhor sobre essa questão do clima como risco de segurança global? E a segunda, o Brasil não deveria ter aliados do Conselho de Segurança? Ou seja, como é que a gente pode se proteger de resoluções que eventualmente vão contra nossos interesses? Obrigado, Jânio. Bom, no caso do clima, obviamente, a primeira coisa é definir qual é o nosso interesse. Eu sou totalmente contrário a essa visão. Eu sou muito a favor da soberania, briguei muito para defender a soberania nacional, tanto no Itamaraty quanto no Ministério da Defesa, promovendo, por exemplo, programas como o submarino de propulsão nuclear, como a compra dos caças, etc. Mas, enfim, deixando isso de lado, eu não creio que, digamos, eu não creio nessa visão falsamente soberanista de que, diz assim, é a soberania nacional destruir a floresta. Não é. Há temas que são de interesse global. Sim, nós temos que resolver, sim, nós temos que, é a nossa soberania, sobre a nossa soberania, atuar nesse campo, mas nós não podemos desconhecer que é um tema de interesse global. É como dizer, eu sou proprietário do meu apartamento, isso me aconteceu nesses dias. Não comigo, mas o outro. Eu sou proprietário do meu apartamento, posso fazer o que quiser, está vazando água no apartamento de baixo, eu não faço nada porque eu sou soberano, o apartamento é meu, não deixo ninguém entrar. Não é assim, né? Nós vivemos num planeta, que é um planeta único, então nós temos capacidade e devemos, e no nosso interesse, porque aí isso afeta, enfim, aí está uma discussão entre os cientistas, eu não quero entrar nela, eu prefiro seguir o consenso científico, que eu acho que é o que temos que fazer, e o consenso científico é de que a destruição da floresta afeta, sim, o clima, e isso é uma coisa grave. Para nós, mais imediatamente, tem a história das correntes aéreas, etc., rios aéreos, atmosféricos, e tem ir para o mundo. Então, o que nós podemos fazer e devemos fazer, como foi feito no passado, isso pode ser expandido, melhorado, etc., são projetos brasileiros que possam receber cooperação internacional com o fundo que nós tínhamos com a Noruega, participava, a Alemanha participou, projetos definidos pelo Brasil, não pela Noruega. Se a Noruega achasse bom, ajudava, se não achasse bom, não ajudava. Mas é assim que nós procedemos, e eu acho que é assim que nós podemos proceder com cooperação internacional, e de qualquer maneira com regras e normas que sejam corretas do nosso ponto de vista e que obedeçam também a padrões globais, que são do mundo, civilizatórios. Essa coisa de ser contra o globalismo é uma coisa idiota. Tem coisas que são do estágio da civilização. Então, nós não podemos regredir em relação à cidade. Dito isso, é claro que nós temos que nos precatar contra, digamos, possíveis ingerências mesmo naquilo que é da nossa competência, da nossa soberania, etc. E o que acontece no Conselho de Segurança? E não é só na questão do clima, mas vamos nos deter em um momento, pode ser até numa pandemia, pode ser uma outra coisa, que tenha interesse global, que à primeira vista não é, não tem uma implicação de segurança, mas tudo tem uma implicação de segurança. A verdade é essa. É uma coisa interessante, porque o Conselho de Segurança pode atuar nos temas que dizem respeito à paz e à segurança internacionais. Mas quem define o que é a paz? O que é uma ameaça à paz e à segurança internacional? Não tem definição. É o Conselho de Segurança que define. Por exemplo, se você tiver um problema migratório, vamos supor, entre dois países africanos, não é uma ameaça à paz e à segurança internacional. Mas se são um punhado de haitianos que vão para os Estados Unidos, é uma ameaça à paz e à segurança internacional. Porque não interessa que aquilo aconteça e permite o Conselho de Segurança. O que estou dizendo é que é uma coisa meio circular. E, dentro desse Conselho de Segurança, você lembrou, há o poder de veto das cinco potências que eram as potências consideradas as vitoriosas na Segunda Guerra Mundial. Até, ironicamente, quem mais se bateu pela presença da China foram os Estados Unidos. Não podia imaginar, na época, que a China, que era formosa, se tornaria, quer dizer, o membro hoje que herdou esse poder de veto é a China, que é o principal rival hoje dos Estados Unidos. Mas, enfim, até o Rússio queria que o Brasil entrasse, também, enfim, isso é uma outra história. Então, o poder de veto, para certos temas, é, em geral, absurdo. Eu acho que a reforma do Conselho de Segurança é uma das grandes tarefas da comunidade internacional. Não é fácil, é muito difícil. Agora, a própria Anne-Marie Slota, já que eu a citei, ela presidiu outro dia um... Ela é americana, né? Presidiu um seminário de capacidade. Ela falou, como é possível imaginar que, 75 anos depois, o mundo continue a ser regido pelas mesmas... Dentro, em breve, será um século. Como é que você pode prever que o mundo vai ser regido pelas mesmas regras que era 100 anos antes? É como você imaginar que, em 1950, o mundo foi regido pelas regras de 1850, antes da Guerra Franco-Prussiana, antes... Enfim, não tem cabimento. Isso não é possível. Então, tem que haver uma reforma da governança global. E, como parte dessa reforma da governança global, em que entram justamente temas que eram desconhecidos, ou não existiam ou não eram conhecidos, como o aquecimento global, as pandemias, etc., etc., você tem que tratar delas, mas também as questões de paz e segurança não podem ficar sujeitas ao veto das grandes potências, até porque as grandes potências da época já não são necessariamente as grandes potências de hoje. Enfim, então, há até quem diga que, naquela época, as cinco potências tinham veto porque elas eram as maiores potências. Hoje, algumas delas são potências porque têm o veto. Então, é um anacronismo. Acho que nós temos que trabalhar. O governo Lula fez isso, devo dizer que outros governos brasileiros também. Eu era embaixador na época do governo Fernando Henrique Cardoso e fui ministro do Itamar Franco. E o próprio governo Sarney já se batia pela reforma do Conselho de Segurança, que envolve várias coisas, ampliação dos membros. A governança global é mais complexa, envolve outras coisas também, mas envolve um aumento do número de membros permanentes e envolve naturalmente a questão do veto. Como é a solução, não dá para a gente esgotar em uma reunião como essa. isso é uma questão extremamente complexa. Mas, veja bem, por exemplo, em função agora da tensão em torno da questão da Ucrânia e outras tensões também em função da Ásia, a China e a Rússia estão fazendo uma aliança como nunca houve, a Eurasiana. E eles colocam várias... Não vou entrar em detalhes, mas é muito importante esse documento. Esse documento tem uma... não estou elogiando, não estou entrando no mérito, mas estou dizendo que ele é extremamente importante. É quase como se a Rússia e a China estivessem reescrevendo a carta da ONU de acordo com a visão deles. Não a carta toda, mas em que momento... E eles falam de democratização dos governos internacionais. Como é que você... Das relações internacionais, eu acho que falo. Como é que você pode democratizar mantendo o veto de cinco países? Não tem nenhum cabimento. Então, essa reforma é absolutamente indispensável. Todos os governos brasileiros e com os quais eu tive... Não por minha causa, obviamente, mas nos quais eu tive alguma participação, o governo Sarney para cá, trabalharam por uma reforma da ONU. Intensamente. Eu pude trabalhar muito intensamente com os governos Tamar e Lula, governo Lula muito especialmente, mas também com o embaixador da ONU, que era embaixador do Fernando Henrique Cardoso, por essa reforma. Então, isso é, digamos assim, para dizer, não é possível que haja veto sobre temas que interessam a todos os países. Mesmo quando ele foi concebido, isso é uma coisa de uma ameaça direta, que a Rússia vai vetar, digamos, uma decisão sobre a fronteira da Ucrânia. É discutível, mas eu posso até entender a mesma coisa dos Estados Unidos em relação a alguma questão que liga a respeito muito diretamente a Porto Rico, sei lá o quê. Posso entender. Não concordo necessariamente, mas posso entender. Agora, vão usar direito de veto ou a ameaça do veto? Porque a gente diz, ah, mas o veto hoje em dia é usado pouco. Não, mas a ameaça do veto já paralisa. Num tema como a pandemia, por exemplo, o Conselho de Segurança foi incapaz de dizer alguma coisa relevante sobre a pandemia, que não é um tema diretamente ligado à segurança de nenhum dos países, embora, obviamente, envolva a segurança de todos, por causa da rivalidade entre a China e os Estados Unidos. Quer dizer, o mundo não pode ficar refém disso. Então, a reforma do Conselho de Segurança, passando pelo problema do número de membros permanentes, passando pelo veto, é uma coisa muito complexa, não dá para esgotar agora. Escrevi, aliás, viu, já que vocês... Aí não é a propaganda, porque isso é um livro editado pela FUNAG, no tempo, contrariando o que aconteceu recentemente, que a FUNAG não se dedicava ao terraplanismo, que a FUNAG se dedicava a temas sérios. Tem um livro sobre os 70 anos da ONU, com muitos artigos, um deles é meu, que é justamente a discussão sobre o Conselho de Segurança, se alguém tiver interesse, pode olhar lá, mas há outros artigos, talvez até melhores do que o meu, mas tratamos desse tema da reforma. Tem muitos outros estudos sobre isso. Muito obrigado, ministro.